Música 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 Vai mano, entra no carro Entra no carro É, é, deixa eu pegar ele Eu acabei de deixar um mecânico De acordo também Mas não tem espaço Aqui no carro Marcou o local? Marca ai Marban Mides, marca isso ai Marque, prisão Tá aqui na frente Mas vamos sequestrar mais um Vamos pegar ele O cara mandou mensagem falando que tá querendo ajuda Entrei ele, bora, bora Vamos lá ajudar ele Não é aqui não, é a próxima Olha ele Já buzina E esse mano O cara acaba de sair E já vai ser preso de novo Cadê o cara mano Não vai dar para entrar Para pegar o cara ai dentro né mano Não dá para pegar o cara lá dentro Sobe aqui, sobe aqui Aquele aqui Quem é tu mano? Ai ai Você que pediu ajuda ai mano? Mão na cabeça Mão na cabeça Vai, vai Vai Bota aí Ela bota ai dentro a traça Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Atenção que a polícia vê mano Pegamos o cara, pegamos o cara aqui Pegamos o cara aqui Pegamos o outro, tamo levar Pô, mané, acabei de sair da prisão Vai, tio Virei refém? Virei refém? Meu Deus! Os caras estão muito atrapalhados Pai do céu Vai Malgueira aí Fica calado Vambora, aqui é perto da polícia Vambora Pode ir Se não pegar mais Tamo com 4 Sacanagem o que? Olha você velho Você é trouxa Eu nada E fica o que tá lesion táx? Tem um com o palop Vou até mandar um ponte ali no Twitter Meio nome nem é DE development Meu nome éantic Sander É isso aí Palhaço do caralho Tô comprando Por vocês lá Ué, com vocês lá quem? E vocês aonde, mano? Ixi, isso aí acho que nem vai virar refém mais, hein, velho Ixi, isso aí tá viajando Cê tá achando nós é o quê? Nós entramos na favela Tira ele aí, tira esse palhaço aí Vambora, vambora Conseguiu pegar todos os caras, mano Todos os caras já foi pego Traz ele aí, traz ele aí, traz ele aí Chega no carro Já, já, tá aqui Escondem o carro Aê, irmão Seu parceiro chegou aí agora, tio Tranquilo, tranquilo, eu vou Colaborar, não sei aí qual que é o andamento Do amigo aí, mas eu tô colaborando Tá certo, tá certo, é isso aí Eu vou ter que... Chega parado, não é pra você andar não, é o palhaço Como o outro da bandidade falou aí, ó O negócio é o governo, inimigo não foi Ah, dá nada Pera aí, sabe quem é o relógio? Deixa eu arrumar o carro aqui Conserta aí, conserta o carro aí Responde o carro aí, deixa eu preparar pra fuga já Vocês pegaram mais um também? Aham, estamos chegando Nossa, que beleza No iPad, quatro pistolas Como é que arrumou o carro aqui, velho? Que que é, mano? Pistola, né? Pra arrumar o carro, você chega perto dele, tá ligado? Não fica tão longe Aqui, ó Você tá aí, mano, o carro tá aqui, mano Aê, pô Eu gosto de denunciar É, negociar Já foda Já vamos lá, vamos lá, vamos preparar aqui a parada Aê, guys, começou e começou, hein, mano A PF chegou lá embaixo, mano Só que a gente tem posições pra ficar, tá ligado? Eu vou ficar cuidando dessa porta aqui O cara tá lá embaixo negociando E não dá pra ouvir direito, mano Vamos ver se a gente fica daqui e não consegue ouvir Eu não sou muito legal Vixi Não dá pra ouvir, mano Olha aqui, eu consigo olhar os dois lados, tá ligado? Não, tô ligado Quem tá na janela aí, vem pra porta um aí Vem pra porta aqui Vem pra gente seguir Dependendo da gente ficar vivo aí Fica aqui, fica aqui, velho Fica aqui, fica aqui, velho Fica aqui na porta aqui Aqui, acho que dá pra ouvir os caras E ver a PF, né? A PF lá do outro lado, ó Só botar a carinha aqui, mano Se eles meteram a bala, eles não são dois de me atirar aqui, não, guys Porque tem três efeitos, tá ligado? A gente pode ficar andando pra lá e pra cá aqui, mano Tem PF andando em volta, hein? Tá vendo o carro indo pra lá e pra cá Pô, não tô ouvindo mais a voz dos caras, mano Olha essa porra Pô, os PF, se eu perguntar eles vão falar que tá Tá o quê? Se eu perguntar pros PF, eles vão falar que tá Quantos, quantos caras tem na ação, entendeu? Aí eles vão falar Não vai falar quantos tem, né? Vai falar tipo uns dois, cinco, tá ligado? Aí eu vou meter o Miguel falando que deve dar me vinte também, tá ligado? Consegue mijar, mano Mija no PF aí Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá do outro lado da rua? Aham Tá, ótimo Eu tô olhando aqui nas montanhas pra ver se tem alguém já fitando lá de cima Sniper, alguma coisa Sniper? Você acha que é prefeitura tem dinheiro pra fazer sniper? Sei lá, mano, tem um carro indo pra lá e pra cá Ele não para O que que aconteceu com eu tô sangrando? Não sei Como é que eu vou saber, mano? Mano, eu tô sangrando sem nada Toma aqui, toma um medicamento aqui Porra, sem querer, mano Ah, é Calma aí, calma aí Sem querer eu usei, mano Tem dois remédios aí, vê se ele melhora Caralho, vai que vocês dois Já, já, já O PF tava do outro lado, mano, eles tão negociando alguma coisa lá, tio Você já pediu alguma coisa a eles já, mano? Não tô ouvindo, velho, o papo dos caras Porra, aqui tá tudo fechado, mas dá pra ouvir pelo menos baixinho Tem outro remédio, não? Tem não, mano Tá ruim? Eu tô sangrando, hein É, mano, dá um tempo, tio Até a gente ir embora Segura aí, mano O que que deu aí? Mano, acelera isso aí, tio Que que a PF tava do outro lado, mano Porque ela tava do outro lado Você já pediu alguma coisa a ela? Tá estranha essa parada, velho Mas nem você, mano Você tá dentro da casa, fechado, pá Eu vou morrer, eu vou morrer Por quê? Eu tô com sangramento Mas tá alto? Quer saber como, velho Esse daí eu tirei? Não, não deu não, mano É, a gente vai ter que fazer o seguinte aqui Tem um que tá quase ruim, mano Vou ter que... Alguém... Ele vai ter que ir ali por trás Pegar o carro e vazar, mano Vai lá, vai lá, sem ninguém ver Mas não pega a Titã, né? Não pega a Titã, não Pega o carrinho que tá no meio da moita lá, velho Qualquer momento Aqui, mano, aqui, mano Aqui, ô, volta Qual que tá com o meu lado? Mas, qual que tá com o meu lado? Eu acho maluco pra ele não fazer nenhuma gracinha Pra não... Não faz gracinha também, não, hein, mano Mas ainda tem um papo ali Não tem nada de polícia aí, não, mano Discordo Qualquer coisa você explica pra polícia aí, mano Pô, vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Meu Deus, ele pegou a moto Tá, ele vazou O cara que tava ruim vazou Se deixar o Gema e o Capuz com nós, pô Seguinte Eu acho que eu vou voltar, velho Seguinte É... Você pode dizer quantos que tem de vocês aí? Que eu falo dos meus aqui É isso aí, tio Eu não consigo ouvir o policial, mano Ah, fala perto aí, tá Eu não consigo ouvir o policial, velho A negociação Vamos falar quantos que tem o meu aqui Nós estamos em G7 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 G7, velho É, ali dentro, ali Tudo com os reféns É, nós temos três reféns Nós queremos negociar cada um Por alguma coisa, entendeu? Vai, tiozão Com certeza Eu não quero machucar ninguém Só dá pra ouvir a voz deles, eu vou Primeiro reféns eu tô querendo duas pistons sem munição Sem munição Não tem munição Cada PF passou Segunda Eu tô querendo Aquela submetalhadora que vocês tem lá Eita porra É, aquela Sig Sauer lá, não sei como chama Aí pelo terceiro reféns eu quero a fuga De um dos nossos em segurança e ninguém seguir ele Pelo terceiro reféns É eu Esse é eu Tá, todo mundo aí Todo mundo na cabeça do reféns tem alguns armados de pistola Outros de AK, outros de facão Porra, o cara tá falando tudo, mano As informação, tio Tá passando muita informação pra pôr esse cara, mano Fala aí pra Tony Com bala Com munição Já tô vendo um cara ali Tô vendo um cara ali Tô vendo um cara ali atrás de uma moita ali, ó No trailer Algum de nós Você que tá perto de um trailer aí, mano? Não, né? Da moto? É, com munição ela Pode ser... O que? De qual arma? Olha de boné Olha aqui, ó Fala Nessa reta aqui, ó Lá naquele trailer lá embaixo tem um cara Tá vendo aquele trailer branco lá? Tem um cara lá encostou Primeiro aqui? Lá na frente aquela árvore zona lá Uhum, tô ligado, tô ligado Na moita lá? É De qual arma? Porra, de noite vai ficar ruim pra enxergar com esse monte de barro no vidro Não, meu cara voltou As duas pistolas Tem um cara aqui no trailer ali, ó Na moita ali Num pincel de bala então É, no pincel de bala Você tem... Você não consegue pelo menos 50 bala, não? Você sabe? Ele tá achando que tá negociando com um revendedor, mano? Perguntando se consegue Não se tem, mano Conta se consegue, mano Então faz assim Uma ciguissara pra um refém sem bala E duas pistolas pro outro refém Fala com o cabaça aí Eu quero um de nós Vai sair com a moto E quando ele chegar no local Ele vai avisar no radinho e nós vamos liberar o refém Ele tá na moita, é Avisa ele aí que aqui tá cheio de produto químico Se der algum tiro aqui já era, mano Então você tá falando que... Só que eu não quero que ninguém siga ele Se seguir ele Vai informar no radinho E nós vamos matar os refém Não vai dar ruim se liberar dois, hein? De o primeiro, hein? Tá Então vai lá, então Fica as armas lá e nós depois nós vem O primeiro sou eu, né? Então bota a resposta Fica quieto aí Fica quieto O cara foi lá buscar o negócio? Oi O que nós vamos fazer, ô... Tô esquisito Só libera um e depois eu vou Depois libera dois Não vai liberar dois primeiro, não Só que eu falei com ele Eu vou liberar um refém Ele vai dar as duas pistolas que eu negociei com ele Entendeu? Depois eu vou liberar esse refém Primeiro Aí o segundo refém Ele vai me dar a seguição e eu vou liberar Ele vai ficar com um Aí você vai dar fuga E eu não libero refém e fica aqui, tá ligado? Pode crer, pode crer Eu posso te mostrar um refém Tá, mas... Fica aí que o cara leva Eu vou trazer um aqui, depois eu volto O que que eu levo, refém? Vou pedir pro moleque trazer aqui Traz o refém aqui Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Alguém leva lá Alguém leva lá, pode lá Só vai ser dessa primeira fuga aí, velho Só um, só lá É, eu vou levar os produtos lá pra favela Traz alguém, um refém aqui Na loja aqui embaixo, no primeiro andar aqui Só pra mostrar pro PS aqui Vai ficar o segundo e depois o terceiro Vou mostrar pra ele aqui, depois volta lá Espera aí, já desceu um já Olha lá o mal, tá vendo? É, ele tá com o capuz, né? Fala que ninguém amadou, não, mano É, e se... Se quiser, pode entrar aqui então Segue aí, vou falar com ele aqui dentro Ele vai conhecer o local, mano Não manda olhar os cômodos, não Traz ele aqui dentro Mano, ele tá te enrolando, mano Traz ele aqui não, tá doido? Não, não, pode trazer, traz Mas não deixa entrar nos cômodos É, vai ter que carregar ele porque, né O cara tá capuzado, não consegue ver Olha lá, fala com ele Esconde, esconde, esconde os facão Tá me ouvindo aqui? Dado de ordem, você foi machucado? Não, não, fui machucado Mandei os caras escondeu o facão pra polícia Não saber que tipo de arma tá aqui, tá ligado? Não, eu tava encapuzado aí Sem querer eu bati na quina da mesa Tá certo, então pode trazer o próximo cliente, por gentileza Eu tô sagrando um pouco que eu bati na quina da mesa Só isso Eu tô colaborando com você Não, eu tô colaborando com você também Tudo que foi pedido na medida do possível eu tô fazendo aqui Sem nenhum problema aí Caralho, acho que eu tô reconhecendo a voz desse policial, mano É aquele que me ajudou, velho Eu acho que ninguém saia morto aqui, né Com certeza, a gente vai sair com a cobre dos reféns aí O outro tá aqui em cima Vai ver ele aqui Dá um pulinho, dá um pulinho Pode deixar ele aí, joga ele aí Opa reféns, tá tudo certo com você Tá com algum machucado Sofreu algum acidente Olha, foca as entradas, hein Fica aqui, fica aqui um aqui na porta e volta Eu já respondi, senhor Ó mecânico, fala com ele aí Reféns Fala com a polícia aí, mecânico Sua integridade física tá normal? Foi machucado? Vai puxar, vai puxar a parada aí na mão de novo Algum problema com relação aí? Tá certo então, pode trazer o próximo pra gente Fazendo com gentileza Correto, mas nada que possa cumprimentar a sua vida, né? Correto, vou aguardar então, pessoal Vou aguardar, vai aguardar A gente vai trazer as paradas Peraí Vou pegar o armamento, vou subir lá Vou entregar pro menino E aí nós liberamos Fica esperto Fica esperto, hein Atenção Fica da PE Vai ter que dar fuga, hein Claro, vou deixar Eu vou esquematizar minha fuga Que S1000? Eu vou usar a Titan, velho Ou não S1000, acho Ah, S1000? Tem, tem S1000? Vamos lá, guys Eu preciso Definir pra onde que eu vou, mano Pra dar fuga Pra onde? Posso pegar essa estradona aqui reta, né? Isso aqui é de trilha de trem, velho Eu posso vir, quebro aqui Continuo aqui Venho, viro pra Volto por aqui Coloca os reféns onde que ele está Primeira direita Segunda direita Eu vou continuando, vou continuando E vira Terceira e quarta esquerda Segunda direita e quarta esquerda Ele já tá te dando os produtos? Isso aí é L Ah, tem helicóptero, hein, mano E se eles atirarem em tu, velho? O refém morre Manda atirar L Manda atirar o L de cima, filho Não, não Acabou os reféns Que que é? Acabou os reféns Não, não Manda eles atirarem o L Não tem como, filho Senão não vai dar em nada isso aqui Manda a gente, pô A gente tá com o refém, pô O L não consegue te matar, não Ele não consegue te matar, mano Coisa entra nos becos Pra atirador te matar de modo Nenhum beco O cara vai ter que ser eu, mano Beco? Mas você quer que eu vá direto pra Pra favela? Ah, é Você vai dar pelo pra ele Tô pensando em outro lugar E continuar na estrada, mas Que que é? O problema é que se tiver Ele não dá pra ele fazer Terceira favela, mano Que que é? Acima, falei muito Se tiver Ele não dá pra ele ir Na favela, não, velho Acima, pô Na favela eu me entoco lá Mas lembre Eu vou falar se tá seguindo ou não Esse é o plano Desde o início É Você vai falando Seguindo, a gente seguindo E fala que eu não tô refém, entendeu? Tá tendo vários cortes aqui, hein, guys Tem remédio Só vou deixar as coisas importantes Se não Tá doido Já tem 23 minutos Que eu tô aqui dentro dessa casa, pô Muito escuro pra mim, viu? Ah, tá escuro E onde você deixou a S1000? Lá atrás Pé da escada Chegou um carro da PF Chegou o carro ali Vamos arrumar ela Chegou o cobertador ali Tô vendo 1, 2, 3 PF lá, hein Mais um possível helicóptero O GF não tem que dar uma mexida ali não Pra não ter AVC Acabou de botar ele Ah, o Esquisito Eu vou te levar Eu vou te levar aí Tá ligado? Tá ligado Dá uma giadinha aí 6x3 aí As armas você pega E... E... Beleza E equipa uma Tá ligado? Se der mel você atira pelo menos Ué, mas você já pediu sem... Ah é, você pegou a armona lá com bala Ah, mas... Nossa, a verdade Não vai dar pra se tirar Eu peguei todas as armas Mas não peguei bala Nenhuma? Eu comendei duas Mas não tem bala E... A Segred Sauer Sem bala Que pariu Então resta pedido ainda É dois pedidos por causa do refém O cara tá indo aí O cara tá indo aí Tem pedido por refém Ele vai pousar ali hein Ah, pra esse L seguir já sabe Vindo aí que eu vou pegar o refém Pera aí Tá Vou continuar lá Vou pegar um refém Pega esse outro refém Já peguei aqui ó Duas Glock Zona hein guys Duas Glock Zona? Não, eu sou mais feio Eu sou mais feio Agora ficou só a tua aí Rezar mano Rezar Os caras colaborarem O último sempre dá ruim Dependendo do policial Reza aí mano Tem que falar desse L aí mano Pra não seguir Hora seguinte Fica aí Fica aí o que mano? Ah, só fala que eu vou sair Tá É, fica aí Melhor falar agora guys Se Milton der essa escada Tá ali na esquerdinha Não sei se o... O outro ali Me... 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 Não sei se eu negocia De nada mano Deixa eu negociar aqui agora Duas pistolinhas E essa Zig Zower Zig Zower MPX mano Sua arma gigantesca tio Tem que só ele autorizar que eu vou lá Que essa demora tio Que aí de roupa preta? Tem que na minha mochila Passe aí Apagada o que que eu vou fazer aqui ó Vou mandar o papo Pega aqui ó Pera aí deixa Falar Calça 33 ali Cala a boca mano, espera! É o seguinte... O Esquisito vai dar fuga de S1000 Eu vou mandar o refém sair correndo Correndo daqui até lá embaixo E nós vamos subir no carro junto com ele E nós vamos dar fuga todo mundo Tá, você espera o meu toque pra você fazer isso Tá, já posso ir? Cadê o... Marvadinho Não, não, pode Mas pra mim sair correndo, não tira o que? Como tira o capuz não? É, tenho E aí atiro O Esquisito vai lá Maradinho agora? Não tá o carro não, eu vou seguir você Pode Vambora, vambora Levar os negócios Mas é correndo pra onde mais ou menos? Vira o... Isso aí Isso aí, Antio Deixa eu levar os negócios Tá levando Cadê a moto, mano? Tá aqui, tá aqui Tá da escada Manda o L ficar, hein Qualquer O L ficar tipo O L tá seguindo O L tá seguindo Tá, o L seguiu e furou a moto, mano Por quê? O L seguiu e furou a moto, mano Era pra ter soltado o refém agora, mano. Não era. Refém, tá de boa ou esquisito? Tá de boa? Deu ruim. Não informa nada não, tio. Não informa nada não, tio. Esquisito, tá aí? Abaixa a mão, tio. Passa no rádio. Olha, tá bem, mano. Vai falar, levanta a mão, baixa a rádio. Falar o que, mano? Ó, você vai falar o que? Você vai falar no rádio. Cheguei na favela. Você vai falar isso, sinal que tu morra, tio. Calma, calma, eu acho. Fala isso no rádio. Sinal que tu morra, tio. Não quebrou nada, pô. Você tá com a mão e a mão. Ué, mas você chegou aí, ó. O que você fez aí com a moto? Isso. Você vai morrer, tio. Você vai morrer, tio. Fala no rádio isso. Tu sabe, tá tranquilo. Cheguei, cheguei, mano. Calma aí, rapaziada. A gente tá conversando com o cara aqui. Ele acabou de falar que... Ó, a família que tá rápido. Eu sei, ó. Eu sei, ó. Vai, mano. Vai, mano. Vai, tio. Puta que pariu. Olha a merda, mano. Que negociação de merda o cara fez, hein, velho. Puta que pariu. Pula do carro pra nós. Não morrer. Pula do carro pra nós. Nossa, mano. Cara, eu fui de beijão. Ué. Ué. Fudendo. Fica escondido aqui dentro dessa moita aqui. Não vamos ver, não. Fudida. Vou ficar dentro dessa moita aqui, mano. Vou ficar dentro dessa moita aqui, filho. Já era, já era. Fiquei dentro da moita aqui, mano. Será que dá pra ver? Acho que não, né, velho. Nossa, mano. Que parada burra que os caras fizeram, mano. Na moral, nunca mais cega a cauda desses caras, velho. A polícia. Ela já me viu, já, mano. Ela já me viu. Bota ele na viatura. Bota ele na viatura. Isso é ótimo. Estou escondido do tiro aqui, né, senhor? Vai, da moita aí. Bota ele na viatura aí. Bota ele na viatura aí, velho. Pai do céu, mano. Olha o que esses caras fez comigo, mano. Ah, mano. Aqui, ó. Abre pra tu aqui. Pai do céu. Passa o cinto nele. Passa já, peraí. Ó, vou passar o cinto aqui em tu, viu? Cara, eu vou sair do rádio que eu não posso ouvir mais a comunicação. Vou sair do rádio e já não ouço mais a comunicação dos caras lá, velho. Olha as ideias, mano. Os caras deixaram os graus tudo comigo. Eu vou ficar muito tempo preso, mano. Olha a situação séria do João. O que está fazendo? Vamos lá pra perto da loja. A PF está toda perdida, a PRF, mano. Nossa, velho. Os caras são burros. Vem fugir pela água, tá ligado, mano? Era só fugir pela água, mano. Quem pega alguém dentro da água, mano? Olha os PF ali, ó. Olha lá, aqui, ó. Tem um... Acho que é o João, 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 João. Peraí, João ali atrás. Ah, olha esses PF, mano. Ah, mas os caras aqui. Calma aí, vai se achanar. Ah, mano. Desde o início, mano. Eu falei pro cara ainda, não dá dois reféns, mano. Eles vão lá e dá dois reféns, mano. Puta que pariu, velho. Feb, vista o sentido de que tá preso aí. Revista ele. Vê se ele tá com as coisas. Que pariu. Ah, era? Tô cheio de negócio errado. Revista ele aí, tio. Já verificaram toda a loja aí, PF? O que que ele tá? Tá, tá com ele. Tá com ele. Tá com ele. Os armamentos estão com ele. As duas... Opa, achei que era tu, achei que era tu. Foi mal. Que bitch, eu pra céu chamado. Acho que os caras conseguiram dar fuga, mano. Não cai. Passar o cinto aqui em tu, viu? Puta que pariu. Isso, cai, 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 cai. Não cai, mano. Olha a merda que deu. Boa, Steve. Deu boa. Boa, Steve. Olha as merda. Negativo, comando. Sabia, mané. Cara, é que cê bota caraburro pra fazer as paradas da merda, mané. Isso aí, precisa do Samu. Eu chamei por aí, não sei se ele vai vir. Passar o cinto aqui em tu. Deve ter uns quatro cintas aqui. De branco. É tudo pro cara não... Posso falar nas próximas, tipo, né? É. Tomara que tenha alguém lá. Já pede um Samu lá, pra paleta. Ah, meu Deus do céu. Que plano de merda esses caras fizeram, véi. Bicho, eu nunca mais sigo o plano desses bichos. Na moral, véi. Não dá, não dá. Eu não vou seguir plano de idiota, não, véi. Idiota, não sigo não. Plano merda. Plano merda, execução merda. E no final, quem me ferra sou eu. Quem ferra sou eu. Vou seguir um ataque do PSDPF. Pra vocês poder acompanhar todo mundo aqui. Vem, tá bom? Bora, bora, tá bom. Bora, bora, bora. Não tô agressando até agora, mano. Que planozinho de merda, cara. Ah, meu Deus do céu, véi. Ficaram um ano na cadeia. Os bandidos aguardam pra subir, viu? Os bandidos aguardam. Deixa o reféns subir. Deixa alguns policiales subirem primeiro. É só tuvar todo mundo subir nesse primeiro elevador aqui. Primeiro elevador ali. Onde cada vez. Não falou nem nada, tá ligado, mano? Eles vão fazer um monte de perguntas ou não? Não, não, não. Subiu, sai do elevador lá em cima. Eu só vou falar não, vocês vão ver, mano. Vai, 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 vai. Vai ser a entrevista mais rápida aqui, mano. Cada vez. Não acompanha aqui na esquerda aqui, ó. Caralho, vim aqui agorinha, mano. Já tô aqui de novo, agora preso. Puta que pariu, véi. Vai na última sala do canto lá. Última sala, última sala lá. Vambora, vambora. Última salinha. A gente pode entrar na sala aí e guardar aí, por favor. Três indivíduos aqui tá na última sala aqui. Tá na sala aí, Joe. Deixa eu ver isso aí, Joe. Tem alguma coisa nessa mochila aí? Dá pra ter. Certo, eu vou pegar tudo aí que vai passar durante a negociação. Certo, encosta na parede ali, ó. De fundo e vira de frente pra mim aí. Vai o de cabelinho branco. Encosta aqui, eu te revista. Não vou te dar no cuzinho, não. Vou te dar no cu cedinho, que é tudo dia seis horas da manhã e você toma. Tranquilo, tranquilo. É, eu acho que quando eu vou pra prisão, eu acho que vou tomar todo dia. Então, acho que tem... É, então, são onze da manhã. Acho que ainda dá tempo. Você pode tomar um aí, pô. Deixa eu tentar tomar um aqui. É, esse aqui você pode chamar de novo. Esse daqui vai precisar soltar pra ele poder tomar um remédio. É, certo. Vamos fazer um de cada vez, então. Virou de calça, por gentileza? Sim, sim. Já inseri no bairro nacional da gente. Vamos ver aqui, guys. Botou a arma na bunda. Por favor, aqui, meu companhia aqui. Só eu. Fui aqui na parede aqui pra gente tirar uma foto do senhor aí, pegar o IG do mesmo. Estou atirando a touca do senhor aqui pra edificação. Foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal. Foi mal, foi mal da mente. Ah, e aí? É assim que se estima o Juliette? Foi mal, foi mal, foi mal da mente. É, isso aí. É, porque eu tirei as minhas coisas do rosto, mano. Pior que nem foi pra tirar o óculos dele, foi espadio mesmo. Esse pedão aí, sim. Por quantas pessoas no sequestro? Tomar que o advogado eu consigo fazer alguma coisa. Se alguém puder chamar algum paramédico aí, só pra fazer uma socorro aqui nesse aqui. Pelo fato do espasmo aí. Queria correr um espasmo aqui na mente aqui, eu mesmo tomou um sopro. Dar porrada agora é espasmo agora, na parada. Tá sangrando alto aí ou alguma coisa aí ou leve? Sou médico pra saber não, doutor. Tá tranquilo, então o senhor não sabe do que tá sentindo também não? A dor é grande, mas como é que eu saber? O sangue pode estar interno. Entendi. Mesmo aqui falou que o saque não é médico pra se autoavaliar, não. Estão escrevendo um livro aí, senhor? Graças a Deus, né, tanta coisa que eu preenchi. Eu não sei que tanta coisa, senhor. Quero arquivar tudo o que aconteceu aí. Que isso, velho. Tá doido, mano. Caralho, meia hora o cara tá escrevendo aquele papel ali, mano. Não tem computador não, essa porra? Opa, senhor. O senhor vai ser enquadrado aí nos artigos de fuga, sequestro e você fugiu do lugar. Ué, como fuga, senhor? Eu odeio dois metros. Ué, mas foi uma tentativa de fuga. Você não conseguiu empreender a fuga até o final. Ah, tentativa, mas não foi fuga. Calma aí. Ó, delegado. Então, tentativa de fuga, associação criminosa, sequestro e porte ilegal de arma branca. Seu tempo aí de prisão vai ser 80 meses, com um total de 25 mil reais de multa. Nunca será pago, mas sim, senhor. Então, é isso aí. Se for encontrado com as suas multas pendentes, você novamente vai ser encaminhada ao presídio. Tranquilo, come de graça. Vou tá inserindo aqui a multa do seu RG aqui. Nunca será paga essa multa. 25 mil, mano. Vai nessa. Pronto, a multa foi inserida aqui no seu RG. Vou perguntar aos policiais aí. Se já tem a permissão de levar o seu. Nunca vou pagar essa multa, filho. Muda o meu nome se eu pagar essa multa, mano. Eles vão me parar, vão me levar, vão me empreender toda hora, mano. Eu não pago essa multa, tio. Tá doido, vou começar que eu não tenho esse dinheiro. Ah, finalmente, mano. Meu Deus do céu, velho. Pessoal, todo mundo preparado aí. Vamos tá se... Vamos comovendo pro presídio, que é sério. Vamos ver se vai lá. Tranquilo, eu tô descendo com os meses aqui então, hein, rapaziada. Pode descer aqui, vambora. É fios em cima. Vambora, vambora. O elevador aqui, rapaziada. Pode colocar todos os indivíduos aí na VTR, primeira, ali, na preta. Cara, olha aquele blindado ali, velho. Ah, porra. Ah, meu Deus do céu, não tô acreditando, mano. 80, mano. 80, é o máximo, mano. 80, tio. Caralho, mano. 80, eu vou ter que ficar uma hora e vinte minutos, mano. Vai tá aí. Comando. Meu pai do céu, mas que teatro é esse, cara? Caralho, olha o helicóptero lá. O helicóptero saindo faísca, mano. Tá que pariu. Belo lugar pra pousar um helicóptero aí. Tá certinho. Bom, podia ter alguém fazendo resgate nosso, hein, mano. Corra, derrubar o helicóptero, sei lá, alguma coisa, né. Corra! Tchau, tchau. 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 Esses aí são os últimos membros do canal. Se você... Hoje não vai ter salvo para os meus comentários porque, quando eu tô editrando eu não tem. Não comecei a pegar os dez primeiros comentários Então vai ser só. No vídeo de quinta-feira. Vídeo de quinta-feira a gente começa certo com os dez primeiros comentários. Demorou? Então deixa o like, compartilha Valeu, falou e até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí